Olá, eu sou o professor Becudo e agora vamos falar sobre as faixas de transição que estão disponíveis no espaço livre, ou seja, o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é controlado pela Anatel e os canais de televisão transmitidos na cidade estão nas faixas de VHF, canais 2 a 13 e de UHF canais 14 a 69, tudo dentro do espectro eletromagnético. Na TV digital não existe mais os canais 2 a 6, apenas os canais 7 a 13 na faixa de VHF e 14 a 69 na faixa de UHF. Nessa ilustração você vê a posição desses canais. Mais à frente voltaremos a tratar desse assunto. Pois bem, o tamanho dos elementos da antena depende do canal ou canais ao qual ela vai ser projetada para receber. Como visto no espectro eletromagnético, a separação entre o canal 13 e o canal 14 é bastante grande. O canal 13 termina em 216 MHz e o canal 14 começa em 470 MHz. Você vê que tem um gap aí, um espaço aí entre o canal 13 e o canal 14. São 254 MHz separando o canal 13 do 14. Só lembrando, entre o canal 6 e 7 na faixa de VHF também existe uma separação de 86 MHz. O canal 6 termina em 88 e o canal 7 começa em 174 MHz. À medida que aumentamos a frequência, os elementos da antena vão reduzindo o seu tamanho físico. Percebe? Aumenta a frequência, o elemento reduz o tamanho físico. Assim, a condição de uma antena log periódica de VHF que vimos no episódio 2 tem vários elementos. E nas costas da antena, os elementos são grandes. E à medida que você vai para a frente da antena, os elementos diminuem de tamanho. Veja que a diferença entre o maior elemento e o menor elemento é bem marcante. Veja agora uma antena log periódica de VHF. Você irá perceber que os elementos são menores e a diferença entre o maior e o menor é pequena. A antena IAG não é utilizada para receber multicanais em VHF. Multicanais são vários canais simultâneos. É utilizada apenas para a fabricação da antena monocanal. Agora vamos ver uma antena IAG de VHF. O elemento que capta o sinal chama-se dipolo. E como já falei, ele é o contato elétrico com a saída da antena. Todos os demais elementos são chamados refletores que ficam atrás do dipolo e diretores que ficam na frente do dipolo. Tenha uma boa recepção, seja digital. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto